Quem me viu de mobilete, hoje me vê no toque dozeira Hoje é dupla as gata, onde eu passo ela sem pipira Olha o naipe do moleque, de nek é força e novo Adidas Por onde ele passa, ilude toda selinha Por onde ele passa, ilude toda selinha Quem me viu de mobilete, hoje me vê no toque dozeira Hoje é dupla as gata, onde eu passo ela sem pipira Olha o naipe do moleque, de nek é força e novo Adidas Por onde ele passa, ilude toda selinha Por onde ele passa, ilude toda selinha O destaque do moleque, com um bizuno e um rolex As gatona se derrete, falou que ele é o chefe Na picadilha é o baizão, é o play baizinho então As gatona quer dar um rolê de mil e cento Vem pro camarote que eu te dou condição Não vale, tu pede até minha mão Quem me viu de mobilete, hoje me vê no toque dozeira Hoje é dupla as gata, onde eu passo ela sem pipira Olha o naipe do moleque, de nek é força e novo Adidas Por onde ele passa, ilude toda selinha Por onde ele passa, ilude toda selinha O destaque do moleque, com um bizuno e um rolex As gatona se derrete, falou que ele é o chefe Na picadilha é o baizão, é o play baizinho então As gatona quer dar um rolê de mil e cento Vem pro camarote que eu te dou condição Não vale, tu pede até minha mão Quem me viu de mobilete, hoje me vê no toque dozeira Hoje é dupla as gata, onde eu passo ela sem pipira Olha o naipe do moleque, de nek é força e novo Adidas Por onde ele passa, ilude toda selinha Quem me viu de mobilete, hoje me vê no toque dozeira Hoje é dupla as gata, onde eu passo ela sem pipira Olha o naipe do moleque, de nek é força e novo Adidas Por onde ele passa, ilude todas selinhas Por onde ele passa, ilude toda selinha Produção DJ W, é esposo, você é louco, cachoeira